A encarnação, a crucificação e a ressurreição são os fatos mais relevantes e de maior impacto de toda a história humana. O Deus Todo-Poderoso se tornou homem e andou entre nós. Mais do que isso, ele se esvaziou, se humilhou e morreu à morte de cruz em nosso lugar. Mas o que eu quero focar hoje é a ressurreição. A Páscoa celebra a ressurreição. Quando ele saiu do túmulo e reassumiu a sua vida e dispôs essa vida para todos nós, o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos vive em nós. E ele quer usar esta presença, esta conexão para nos transformar, para nos trazer juntos e para nos fazer parte desta convergência eterna que vai acontecer. Irmão, é conexão, esteja conectado com ele e você vai se conectar consigo mesmo e com os outros e começamos então convergir segundo o mistério do plano de Deus que nós achamos em Efésios 1, 9 e 10. com 3, 15, 15 a.